Boa noite, pessoal. Eu sou Carolina, eu sou médica anestesista aqui do Hospital Moriá. Bem-vindos a todos, bem-vindos à nossa live mensal aqui no Instagram. Hoje nós estamos ao vivo aqui no perfil do Hospital Moriá e também nos perfis da doutora Keila Narimato, que é nossa neurologista, e da doutora Olivia Prado, que é a responsável pela psiquiatria, ambas aqui do Hospital. Que bom estar com você. Seja bem-vinda. Keila, tá bem-vindo? Oi, Keila. Só o volume aqui tá abaixo. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Bem-vinda, Keila. Obrigada. Boa noite, Olivia. Bem-vinda. A Olivia é minha amiga antes aqui do Hospital Moriá. Nossos filhos estão na mesma classe, desde o maternal 1, uma pessoa com... Bem-vinda, Olivia. Obrigada. Boa noite, boa noite pra todos. É um prazer estar aqui. Então, esse é mais um mês de conscientização, né? Que é o fevereiro roxo. Ele foi nomeado pra nos informar sobre a doença de Alzheimer. E é uma doença muito caracterizada pela perda de memória, né? Então, quando as pessoas falam em doença de Alzheimer, a primeira coisa que vem a nossa mente é a perda da memória, mas ela é um problema mais complexo e vai muito além disso, uma doença muito temida e que impacta muito toda a família. Então, por isso que nós convidamos a Keila e a Olivia pra falar sobre essa doença e também sobre o núcleo, o cuidador desse paciente. Então, nós temos várias perguntas aqui já, mas você que tá nos acompanhando pode mandar agora que nós vamos tentar responder todas as perguntas ao longo da live. Lembrando só que quem quiser rever, essa live fica gravada no nosso perfil do Instagram. Vocês podem assistir depois. Se vocês quiserem também mandar pra alguém que não tenha o Instagram, ela vai estar na íntegra também no nosso canal do YouTube. Então, depois vocês dão uma olhadinha lá. Nós vamos começar, então, com a primeira pergunta que a gente recebeu e vocês já podem ir compartilhando aí com seus contatos. Pra começar, eu queria pedir pra doutora Keila explicar de uma forma bem objetiva o que é a doença de Alzheimer. Sim, então, boa noite a todos da live. Eu quero parabenizar vocês aí, meninas, e todo o pessoal do Hospital Moriá pela escolha do tema. Realmente é um tema que dá muito medo, né? E as pessoas e os familiares têm muitas dúvidas sobre esse tema, né? Então, a doença de Alzheimer, ela é um tipo de demência, né? Que é caracterizada pela perda de memória, e outras funções cerebrais, como a atenção, o raciocínio, as habilidades visuais, a linguagem e o comportamento, tá? Então, muitas pessoas ficam preocupadas, eu esqueci e eu posso ter Alzheimer, mas não, a principal causa de esquecimento não é o Alzheimer, mas hoje, pra conscientização, é importante que a gente saiba, sim, diferenciar quando se pensar num quadro demencial, entre eles a doença de Alzheimer, que é a mais comum, responsável aí por 70% de todos os quadros demenciais, tá? Ou não? Legal, Kiela. E a gente já sabe se existe alguma maneira de prevenir o Alzheimer? Sim, como muitas doenças neurológicas, né, doutora Carolina? A doença de Alzheimer é possível se prevenir aí com o controle dos fatores de riscos modificáveis, né? Então, é o controle da pressão arterial, da glicemia elevada, do colesterol alto, né? Então, fazer atividade física, evitar o sedentarismo, o álcool, o tabagismo, né? Mas, claro, a gente tem os fatores que não são modificáveis, entre eles aí, com certeza, a idade é o principal fator de risco não modificável, então, a gente percebe que a doença de Alzheimer é mais comum aí nas pessoas acima de 65 anos e isso aumenta, né? Então, existe aí uma progressão e é estimado que a cada 5 anos a chance de uma pessoa ter Alzheimer após os 65 anos, ela dobra. Tá sério, Kiela. Eu tenho uma pergunta agora pra Olivia. Sempre que se fala sobre doença de Alzheimer, associa-se mais comumente aí da neurologista, né? Mas eu queria que você falasse pra gente um pouquinho como que funciona a intervenção do psiquiatra quando os primeiros sintomas de Alzheimer, eles começam a aparecer. Bom, antes de eu responder, também queria parabenizar aí todo mundo que esse tema é um tema muito importante, né? E que a gente possa, né, Kiela, né, Carol, de alguma maneira ajudar quem tá passando por uma situação como essa, família, enfim, né? Que a gente possa contribuir aí de alguma forma, né? Sim, o Alzheimer geralmente, ele é tratado por um neurologista, mas em algumas situações o psiquiatra entra também pra tentar ajudar esse paciente a melhorar a qualidade de vida, né, e a ganhar funcionalidade ou a não perder tanta funcionalidade. Porque muitas vezes o paciente pode ter sintomas depressivos, ou sintomas ansiosos, ou alteração de sono, nesses sintomas comportamentais, por exemplo, agitação, inquietação, e aí o psiquiatra entra com medidas farmacológicas e não farmacológicas pra tentar ajudar. Então, medicação, né, a gente avalia de caso a caso, e medidas não farmacológicas seriam, por exemplo, tentar estimular a atividade física, uma estimulação cognitiva, musicoterapia, a própria terapia se o paciente ainda tiver condição de fazer, né, terapia ocupacional, a gente tem aí algumas ferramentas pra tentar ajudar. Legal, legal, Lídia. A Keila falou que o Alzheimer é um tipo de demência, né, então eu queria saber como que a gente faz pra diferenciar o Alzheimer dessas outras demências. Sim, o Alzheimer é o tipo de demência mais comum, né, mas só pra lembrar aqui a todos que há vários tipos de demência, principalmente que a grande maioria dos diagnósticos são as demências tratáveis, né, então muitas vezes há um quadro de esquecimento, de alteração de comportamento, mas pode existir aí algum sintoma comportamental, uma ansiedade, uma depressão, que se tratada, as funções cerebrais melhoram, então tem déficits de vitaminas, doenças da tireoide, que são as demências tratáveis, né, claro que dentre as demências progressivas há vários tipos, né, e isso vai muito pela história que o paciente conta, ou mais importante ainda é a história que o familiar conta, é a história que a gente consegue com as pessoas que trabalham com ele, como é a vida, o cotidiano dessa pessoa, e se, então, a gente faz uma avaliação física, o exame neurológico e os exames complementares, mas com certeza a avaliação clínica e a história que o familiar conta são muito decisivos pra se falar em doença de Alzheimer. Excelente. Olívia, a demência, ela é sempre deponente do envelhecimento? Então, nós temos, falando especificamente de Alzheimer, a gente tem dois tipos. Tem um tipo que é familiar, que começa mais cedo, entre os 40 e 50 anos, e que é bastante, vamos dizer, hereditário, né, cerca de 50% dos casos. E a gente tem a doença de Alzheimer esporádica, que não é hereditária necessariamente e que é multifatorial. Então, tem uma questão genética e tem a questão ambiental, como a Kela falou, né, então uso de álcool, sedentarismo, hipertensão, a gente tem vários fatores de risco. Mas, um dos principais fatores de risco é o envelhecimento, né, pra esse tipo esporádico. Então, é uma doença que vem com a idade. Tá joia. Bom, vocês acabaram já falando, né, sobre isso, sobre as causas do Alzheimer e se isso tem relação com o estilo de vida, né, do paciente. Kela, Olivia, vocês gostariam de falar um pouquinho mais sobre esses afetos? Eu acho assim, eu não sei se a Olivia vai concordar, mas o que a gente percebe muitas vezes é assim. Quando a grande maioria, tá, nem sempre, né, mas quando o paciente, ele vem no consultório com uma queixa de esquecimento, muitas vezes não é um quadro demencial. Por quê? Porque ele tem a crítica que ele tá esquecido, ele tem essa percepção. Agora, o que chama atenção é quando aquele familiar traz o paciente, muitas vezes ele nem sabe por que que ele tá lá, né, e começa a contar que ele tá esquecido, que ele tá repetindo palavras, né, que ele tá esquecendo as coisas do dia a dia. E aí, nesse momento que é necessário a gente prestar atenção. Então, quando a pessoa acha que tá esquecida, que tem um quadro demencial, provavelmente não seja Alzheimer. Mas quando a família leva a pessoa, aí é de grande, assim, eu dou bastante valor nesse sentido aí, Carol. Eu concordo. Sim. Olivia, existe alguma maneira, né, pra gente diferenciar, então, esses sinais e sintomas pra família, do que poderia se tratar de um quadro depressivo no idoso e de um quadro de demência em que elas voam o Alzheimer? É, são diferenças sutis, né, precisa de uma avaliação. Então, uma coisa importante pra família é assim, quando o idoso começa a apresentar alterações de humor, alterações comportamentais, precisa de uma avaliação específica, né, especializada de médico. Isso não é coisa da idade, né, envelhecer não é doença. Então, a gente precisa prestar atenção nisso e levar pra uma avaliação, né. A depressão no idoso, ela cursa, muitas vezes, com sintomas atípicos, que a gente chama, né. Que não é aquela tristeza, aquele choro fácil, que muitas vezes acontece na depressão no adulto. Muitas vezes tem um pessimismo, tem um cansaço e tem perda de memória. Então, né, avaliando, você percebe isso, começa a tratar e a memória volta a funcionar de novo. Então, precisa realmente prestar atenção. E é comum a associação da depressão e do Alzheimer no mesmo paciente? É comum. Muitas vezes, durante o Alzheimer, a gente tem uma, varia um pouco, de 5 a 48% nas pesquisas, a incidência de depressão no Alzheimer. Então, pode ser muito alta, né. Então, cursa, muitas vezes, junto e é difícil porque o sintoma se sobrepõe. Então, assim, é avaliação, é ver com a família o que mudou. Aí, tratando também, muitas vezes, esperar o que regride, o que não regride, pra poder ir avaliando. Legal. Vocês falaram bastante, assim, sobre a história, principalmente, que a família, né, traz quando leva o paciente pra ele ser atendido. Então, assim, pensando pra gente explicar pra todo mundo como que seria realmente firmado o diagnóstico de Alzheimer. Precisa de algum exame específico ou realmente só a história clínica dá conta de fechar o diagnóstico? Você quer falar primeiro, Olivia? É, é assim, o diagnóstico, pra fechar realmente o diagnóstico de Alzheimer, só no pós-mortem, né, só com a autópsia e você vai ver a alteração de tecido cerebral. Mas, com exames, né, exames de imagem, descartando outras causas, como a Keila falou. Então, a gente realiza exames de imagem, exames laboratoriais pra descartar outras causas. Então, se você não tem outras causas, você tem uma atrofia cerebral que você vai vendo nos exames de imagem. Você percebe que é Alzheimer, você tem uma evolução, né, compatível com a doença de Alzheimer. Então, é uma perda progressiva de funcionalidade, de memória. Então, você acaba fechando o diagnóstico baseado em critérios clínicos. Mas, realmente, pra fechar o diagnóstico, só no pós-morte. Né, Keila? Não sei. Sim, não, é isso aí mesmo. É sim, lógico, com certeza. Então, o Alzheimer definido é só uma questão pós-morte, quando vai lá, pega um pedacinho do cérebro e vê ali que tem as proteínas que fizeram a morte celular mais precoce, né. Mas, pela história clínica do familiar, pela evolução e os exames ali, uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psiquiátrica, é possível fechar, sim, a doença de Alzheimer e iniciar o tratamento, né. Então, como nós falamos, há vários tipos de demência, mas cada demência tem a sua peculiaridade ali. Lógico que na medicina não é um livro, né, mas é na doença de Alzheimer, com os exames, a ressonância, alguns exames funcionais, né. É possível, sim, a gente fecha o diagnóstico de demência. É, a gente ainda não tem, desculpa, Carol, mas a gente ainda não tem nenhum biomarcador, né, que a gente use ainda na prática clínica, mas isso tá sendo estudado e eu espero que logo, logo a gente tenha, né, tá sendo estudado o biomarcador em líquor, em plasma, né, que daí a gente vai poder realmente comprovar que é Alzheimer, mas por enquanto ainda não temos. Sim. E, Keila, como que é a progressão da doença, né, a gente consegue explicar para os familiares quais são as bases que eles vão enfrentar para um familiar, né, que é portador de Alzheimer? Então, é, a progressão da doença de Alzheimer, então, é aquilo lá, é uma progressão lenta, mas sim, ela evolui para piorar, né, então, e de uma forma didática, a gente consegue dividir o Alzheimer numa fase leve, numa fase moderada intermediária e uma fase mais grave, né, então, a fase leve pode até passar desapercebida, mas é aquela quando a pessoa começa a ter um prejuízo na memória recente, principalmente, então, a conversa do passado ali, a pessoa fala normalmente, mas uma memória mais recente, ele vai ter uma dificuldade maior, às vezes ele repete a mesma história ao mesmo tempo, né, então ele começa a ter alguns esquecimentos, esquece uma palavra, mas o que é importante da fase leve é que ele é totalmente funcional, então, ele está trabalhando, ele vai conseguir fazer as atividades do dia a dia dele sozinho, né, então, isso numa fase inicial, né, a fase intermediária já não é tão mais assim, Carol, ele começa a ter uma dificuldade, né, então, ele já não consegue, assim, ele precisa de uma ajuda para tomar um banho, que é uma coisa mais básica, né, para se vestir, né, então, a família já começa a perceber que é perigoso ele sair sozinho, que ele vai se perder, ele começa a perder a capacidade ali de lidar com dinheiro no trabalho dele, ele começa a ser não mais funcional, né, e a fase grave, que daí a memória está muito prejudicada, ele não reconhece mais até as pessoas próximas, entra bastante aí os distúrbios comportamentais, então, ele vai perdendo a capacidade de engolir, de falar, né, até uma fase mais terminal, que ele tem as dificuldades motoras, né, que ele acaba ficando acamado e é necessário até, muitas vezes, uma via aí de alimentação, porque ele desidrata, ele desnutre muito fácil. É, aproveitando, né, isso que você falou, que ela chegou a uma pergunta aqui também, pedindo para vocês falarem um pouco sobre o cuidador do paciente com Alzheimer, dizendo que, às vezes, a rotina, né, de estar repetindo várias vezes a mesma coisa, ela é muito sensativa, então, a Carla pergunta como lidar com isso? Eu gostaria que vocês gostassem um pouquinho. É, para o cuidador não é nada fácil, né, tanto para o principal, quanto para os familiares que não estão tão próximos ali na lida do dia a dia, mas o que a gente orienta sempre é que os cuidadores tenham válvulas de escape para não deixar o nível de estresse ficar muito alto e que eles não adoeçam também, né, então, que o cuidador principal não fique o tempo todo, que tenham outros cuidadores para revezar, que eles estudem um pouco a respeito disso, para poder lhe dar melhor com o doente, né, para que a situação não fique tão pesada. Sim, existe um termo que é muito utilizado, que é estresse do cuidador. Muitas vezes, o cuidador está mais doente que o paciente, né, porque ele não dorme, ele está estressado, e eles perguntam para a gente, né, igual a Carla perguntou, o que a gente orienta, muitas vezes, é tentar não contrariar, né, tentar de uma forma aí simples, de uma forma calma, num tom de voz mais tranquilo, tentar acalmar, tentar orientar ele, mostrar ali qual é o melhor caminho para o paciente, mas para evitar que ele fique mais agitado, né, Eu acho que tem as maneiras, é muito importante que os cuidadores familiares aí vejam no YouTube, nas redes sociais, cursos, muitas vezes, de cuidador, né, porque é bem desgastante, é bem desgastante. E vocês acham que o cuidador, ele deve contar para o paciente sobre o diagnóstico dele? É, eu, eu... Você só quer falar? Não, pode falar, depois eu falo. Eu acho assim, isso também é uma outra coisa muito comum, né, então a família, muitas vezes a família quer entrar antes de uma consulta, ou depois que termina a consulta, ela quer conversar, e esse é o questionamento, a gente conta ou não conta? Eu acho que aqui, a opinião de nós médicos, é tentar ajudar a família a ver a melhor solução, por quê? Porque a família é a melhor pessoa que conhece as características ali emocionais, né? Então tem pessoas que sabendo que tem um quadro demencial ali, inicial, elas vão ter um tipo de comportamento positivo, então elas vão ser otimistas, elas vão conseguir até organizar o futuro, né? Mas tem pessoas que vão reagir de uma forma muito mais agressiva, negativa, então junto com a família, essa não é uma regra, contar ou não contar? Acho que é muito individual para contar ou não. É, eu concordo, eu acho que é uma decisão do médico junto à família, principalmente da família, né? E é isso, né? Muitas vezes a gente contando, a gente consegue dar oportunidade para o paciente se organizar, fazer, tomar providências que ele acha importante, né? Mas é isso, vai muito de família para família. O que a gente sugere, assim, é que se for para contar, é que conte, né, assim, no estágio inicial, né? Que ainda ele tem ali um grau de compreensão para tomar uma iniciativa ali até em conjunto com a família. Acho que já numa fase mais moderada, avançada, que ele é incapaz ali de ter uma resposta, aí eu já sou de não contar, por isso que depende muito. Tem uma pessoa aqui que ela contou que ela tem uma mãe com 97 anos e chega a ficar 72 horas acordada e tem muitas alucinações. Ela queria saber se isso realmente pode acontecer e se é uma coisa comum. Ela tem muito o quê? Eu não escutei, desculpa. Tem muita alucinação. Ah, tá. Aí eu vou deixar para a Olivia. Sim, isso é comum, isso pode acontecer e é nesse momento que o psiquiatra tem que entrar, né? Para tentar manejar esses sintomas pela saúde do paciente, pela saúde dos familiares, dos cuidadores. Então, assim, precisa pedir uma avaliação, precisa ajustar tanto medidas e medidas comportamentais quanto farmacológicas para que isso não aconteça mais, né? Porque realmente é uma situação insustentável. Sim, e tenho só para complementar aqui a quem mandou a pergunta. Existe um fenômeno que é um fenômeno comum, que chama fenômeno do pôr do sol. E nessa hora, mais ou menos umas 5, 6 horas da tarde, o paciente com qualquer tipo de demência, né? Inclusive o Alzheimer e a demência senil, eles ficam mais agitados, né, Olivia? Eles ficam mais agitados, eles ficam mais agressivos. Então, esse é um momento bem crucial, que a gente até pergunta. Piora essa agitação dele no final do dia, no começar da noite? Então, isso já é um indício também de um quadro demencial, né? Que ele tenha demência, porque ele fica meio confuso. Ele não sabe se é dia ou se é noite, ele fica agitado. Então, mais uma vez, muitas vezes nesse caso, sim, a gente precisa entrar com medicação aí comportamental e a gente recorre muito, sim, à ajuda da psiquiatria. Tá certo. Aqui chegaram algumas perguntas sobre suplementação com vitaminas. Se na fase inicial isso pode ajudar? Se o ginkgo biloba, ele pode ajudar a definir o Alzheimer também? Essa é sua, Keila. É, não, assim, é muito comum, né? Então, nas demências tratáveis, nas demências reversíveis, uma vitamina que a gente pede muito é a dosagem de vitamina B12, B de bola 12. E a B de bola 12, ela tá muito relacionada à perda cognitiva de uma forma reversível. Então, muitas vezes o paciente tá com uma desatenção, com um quadro de memória ruim, a gente pede essa dosagem de B12, ela tá baixa, a gente repõe e a pessoa melhora, né? Agora, essa já foi muito famoso, o ginkgo biloba, então, celegilina, vitamina E. Os estudos, eles não, não, eles mostram que não tem benefício em relação à reposição de vitaminas aleatórias pra melhorar aí na fase inicial do Alzheimer. Muito pelo contrário, né? Então, quando, há uns anos atrás, quando se usou muito ginkgo biloba, achando que melhoraria a circulação cerebral, aumentou muito o sangramento cerebral. Então, o idoso, ele bate muito a cabeça, não só por uma queda, por uma batida no armário, uma batida ali no box. E é sabido aí que o ginkgo biloba, ele aumenta a chance de sangramento, ele altera a coagulação. Então, por mais que as vitaminas sejam naturais, não é indicado fazer o uso aí sem a necessidade de vitaminas, ginkgo biloba, só com orientação médica. É, aproveitando aqui, a Fabiola está perguntando se jogar videogame pode prevenir Alzheimer. Olha, eu nunca vi nenhum estudo sobre isso. É claro que você estimular a atividade cerebral ajuda, né? Com leitura, até o próprio videogame um pouco, mas não que isso seja, em excesso nada é bom, né? Muito menos o videogame, mas qualquer atividade cerebral que faça com que você pense, né? Trabalhe ali o teu reflexo, desenvolva estratégias, isso é bom. Mas sempre ponderando aí, né? É, concordo. Acho que, assim, jogar videogame, né? A gente não sabe que tipo de videogame é esse, né? Eu lembro que tinha um videogame que é de fazer atividade física. Aí sim, né? Acho que, Olivia, você fez um videogame de jogo de memória? Com certeza, sim. Mas dependendo do videogame, acho que não. Um jogo violento, né? Aí pode até piorar. Acho que vai dar insônia, vai dar mais sintoma depressivo. Mais ansiedade. É. Talvez piore. Tem uma pergunta aqui da Fabi, e ela diz que tem histórico familiar, né? E que todas as pessoas da família do gênero feminino tiveram Alzheimer após os 60 anos. Ela diz se é possível saber se os descendentes eles têm alguma tendência genética para desenvolver a doença. Você quer que eu fale, Olivia? Essa também é uma pergunta muito comum no consultório, né? Ah, eu tenho um familiar, um pai, uma mãe, um tio com Alzheimer. Existe algum teste genético que eu possa fazer para saber se eu vou ter? Não, a resposta é não. Existem, sim, testes genéticos, mas a nível de pesquisa, para trabalho, para estudos. Mas não é recomendado e não tem a disponibilidade de se fazer um teste genético para saber a probabilidade. Então, como a Olivia falou e essa pessoa falou aqui da live, tem casos, sim, de Alzheimer, de uma questão genética, de uma hereditariedade, mas a proporção é muito pequena. Então, a gente não recomenda fazer nenhum teste, nenhuma avaliação. Essa história também que ela falou do sexo feminino e masculino não tem ainda uma certeza. Provavelmente, eles até falam aí nas evidências científicas que talvez a mulher tenha mais demência ou Alzheimer porque a mulher acaba vivendo um pouco mais do que os homens. Mas é o que eu falo para você, para você não ficar preocupada. Eu acho que faça atividade física, uma alimentação saudável, controla os fatores de riscos, né? Que isso é o ideal para você evitar que você tenha uma demência ou Alzheimer. Jóia! Olivia e Keila, vocês falaram, né? Já sobre a questão do estresse, do cuidador e do momento em que chega a classificação como uma fase severa, né? Da doença. Vocês chegam a conversar em algum momento com a família sobre a possibilidade de institucionalizar esse paciente e se isso pode ser maléfico, mais benéfico para a qualidade de vida dele, realmente? Sim, sim. A gente chega a conversar, né? Num momento em que a gente percebe que a família está num limite, né? Em que a família está adoecendo também, está muito estressada. E geralmente a família se sente muito culpada em pensar em mandar para uma instituição, mesmo que seja um bom lugar, né? Então a gente vai conversando, vai tentando desmistificar um pouco isso de que muitas vezes para o paciente é melhor, ele vai ter mais conforto lá, ele vai ter um cuidado especializado e que a família vai poder visitar, enfim, e que acaba sendo benéfico para todo mundo, né? É sempre uma avaliação, família a família, paciente a paciente, mas muitas vezes quando chega numa situação que está prejudicando todo mundo, é melhor uma decisão como essa. Sim, eu também concordo plenamente e hoje em dia todo mundo trabalha, né, Carol, Olivia, então todo mundo tem as suas atividades, né? Então cuidar de uma pessoa com demência não é difícil, não é fácil. Cuidar de um idoso, né, já é difícil. Imagina um idoso com Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência. Então eu concordo plenamente, acho que a pessoa não tem que se culpar, muitas vezes é até melhor para o próprio paciente, né? Os cuidados, será bem melhor do que em casa. Concordo. Eu tenho até uma pergunta, né? Eu como anestesista, que a gente tem anestesiado cada vez mais pacientes mais idosos, né? As pessoas têm vivido mais e com isso vão aparecendo os outros problemas de saúde, né? E é bastante comum ver que o paciente, quando ele fica internado, por algum motivo ou outro, se não o Alzheimer, tudo acaba piorando, né? Que recomendações, o que a gente pode pedir, tanto para a família quanto para o hospital, para tornar esse período de internação do paciente um pouco menos dolorido? Olha, eu acho que qualquer internação é difícil, para o idoso mais ainda, porque já há uma fragilidade maior, então assim, né, o ambiente é diferente, a comida é diferente, de repente toma menos líquido, desidrata mais fácil, tem as medicações da própria anestesia, depois medicações para a dor, né? Tudo isso pode descompensar um idoso. E numa internação, eu acho que são medidas, assim, de conforto o máximo possível, né? Então, a família conversar, sabe que horas são, de manhã, para tentar manter o idoso orientado, né? Trazer pessoas que ele goste, para tentar motivar uma melhora, né? Mais rápido, ou por vídeo, né? Do jeito que for possível, mas ir tentando, é isso, motivar essa melhora, motivar alta, né? Trazer sentido para a vida, e manter orientado, né? Para que não vá ficando mais confuso. Eu acho que seria isso, basicamente. Sim, concordo, acho que é muito comum o idoso, já com uma síndrome demencial, quando interna, ele, pelo ambiente, como a Olivia falou, ele fica mesmo em delírio, né? Ele entra num estado de delírio, e esse delírio, ele pode ser tanto hipoativo, que o idoso fica muito sonolento, né? Ou aquele delírio hiperativo, que ele fica agitado, ele fica agressivo, e é isso mesmo, a gente tenta as medidas comportamentais, né? Às vezes, quando eu vou passar visita, 10 horas da manhã, o familiar está com dó, e está deixando o idoso dormir, e eu falo, não, ele tem que acostumar, dia a dia, dia, todas as janelas abertas, televisão ligada, é fazer barulho, e quando começa a chegar no final do dia, o cérebro tem que entender que está começando a noite, então já é diminuir o ruído, diminuir a intensidade da luz no quarto, já não vir visita mais nenhuma, para o cérebro entender que é noite, tá? Mas eu concordo que são medidas comportamentais, e quando precisa, aí a gente entra com medicação para ajudar nesse período de internação. Hoje, de manhã, eu estava conversando em um outro hospital, né, com uma profissional do serviço cirúrgico, e eu contei para ela da live, e ela me contou a história da mãe dela, e disse que ela tem uma mãe idosa, e que depois do início da pandemia ficou muito sozinha, e isso desencadeou o Alzheimer da mãe, então disse que agora ela estava sem capacidade funcional nenhuma, muito dependente dela, então, nesse momento, né, que a gente está vivendo, vocês acham que houve algum aumento da incidência, vocês observaram algum aumento do diagnóstico de Alzheimer nessa situação, está ficando realmente mais isolada? É, Alzheimer especificamente, eu não vi um aumento de incidência, mas o que a gente tem visto de aumento de doença mental é muito significativo, então, isso pode, de repente, trazer alterações de memória, né, e aí, de novo, a gente tem que diferenciar o que é uma depressão, o que é uma demência, mas a incidência de doença mental, agora, durante a pandemia, tanto pelo isolamento, quanto pelo medo que as pessoas viveram, né, mais lá atrás, agora menos, mais de adoecer, de perder um ente querido, né, então, de deixar de conviver com as pessoas que ama, é uma sensação de insegurança muito grande, isso aumentou muito, né, muito mesmo, tanto a incidência de depressão, quanto de ansiedade, quanto o distúrbio de sono, enfim, isso a gente tem visto e pós-Covid também, né, então, pessoas que tiveram Covid e pós-Covid evoluem com ansiedade, com distúrbio de sono, com depressão, e que antes não tinham. Agora, especificamente de demência de Alzheimer, aí, eu acho que a Keila vai poder falar melhor. É, eu também, eu não, não aumentou o número aí de diagnóstico de Alzheimer, o que aumentou muito é isso, né, então, são os sintomas psiquiátricos, são os sintomas de ansiedade, o medo, né, então, aquele idoso que a gente pede pra socializar, pra sair, de repente, ele fica isolado, ele pede contato com o mundo externo, ele piorou, né, então, não que aumentou o diagnóstico das doenças aí, das doenças demenciais, o que aconteceu foi que os pacientes pioraram a capacidade aí de memória atencional, por conta da pandemia, até falar aqui, muitas pessoas que tiveram COVID jovens, né, então, que perderam a memória temporariamente, a atenção, a concentração, eles procuram consultório, achando que estão com a memória fraca, e se isso é um risco de ter um quadro demencial, né, então, não, não é, a gente tá percebendo que existe aí até uma síndrome pós-COVID, de que a pessoa fica mais extraída, desatenta, mais falta de memória, mas isso aí tende a reverter, e se não reverter, sim, aí eu vou chamar a atenção, que procure ajuda médica, da doutora Olivia, do neurologista, do psiquiatra, né, muitas vezes pra ver o que que tá acontecendo. É, teve uma pesquisa recente, agora do HC, é, é, que, bom, com pessoas que tiveram COVID tanto leve quanto grave, 80% delas tem alguma alteração de memória. Então, é muito comum, né, mas não é uma demência, é uma alteração de memória que é reversível com o passar do tempo e com a recuperação da doença. Sim, que a gente falou, a doença de Alzheimer é um tipo de demência, né, e a demência, ela compromete a memória, mas outras funções do cérebro. Então, estar sem memória, achar que estar sem memória, muitas vezes é como a doutora Olivia falou, é uma desatenção. Eu dou exemplo pro paciente, você nunca saiu de casa e fica, eu fechei o portão ou não fechei? Ou você tá com óculos aqui e fica, gente, cadê o óculos? Cadê o óculos? Mas não é uma falta de memória isso aí, isso aí muitas vezes é a desatenção. Né, então se eu fosse me preocupar com todas as vezes que eu tô na esquina e fico se eu fechei o portão ou não fechei o portão, você faz tudo no automático e não é demência, não é sugestivo de falta de memória. É a desatenção. E tem uma outra pergunta aqui, querendo saber se o paciente com Alzheimer, ele tem mudança de comportamento de uma pessoa pra outra. Mas eu vou deixar pra você, comportamento, Alivia. De outra pessoa. Você diz de com um filho, por exemplo, ele se comporta de um modo, com a esposa de outro. Isso, é verdade. Ou talvez, acho que até ele mesmo, né? Tem momentos que ele tá mais agitado, tem momentos que ele está mais triste, acho que deve ser mais ou menos isso aí, as sub-de-comportamento aí. Sim, isso é muito comum, né? Na pessoa com demência. É tanto essa alteração de comportamento de um momento pro outro, então o momento que tá mais irritado, mais agitado, em outra mais apático, mais deprimido, tem essa variação de humor. Agora, especificamente com uma pessoa ou outra, aí me lembra mais, talvez, um quadro mais delirante, mais psicótico, em que de repente ele constrói um delírio e acha muitas vezes que a esposa tá traindo ou que a esposa vai fazer mal pra ele. E aí pode ter uma alteração comportamental mais importante de uma pessoa pra outra. Se isso tiver muito proeminente, precisa de uma ajuda médica, específica pra isso. E assim, alteração comportamental com o filho, com o outro, talvez algo que já houvesse antes. A gente tem relações diferentes com cada filho, com cada familiar, com cada amigo. Então, tem uma variação que é natural. Eu tenho uma pergunta aqui, que é do pessoal da Associação Cannabis, que eu recebi, que eles estão me perguntando se eu uso aqui o canabidiol na doença de Alzheimer. A minha resposta é sim, mas eu uso o canabidiol para os distúrbios de comportamento na doença de Alzheimer. Então, naqueles casos que o paciente não tolera ali esses medicamentos pra controle emocional ou da agitação, tem muito efeito colateral, ou dependendo da idade, os riscos. Existe sim aí, eu uso o canabidiol, sim, não existe uma dosagem certa, né? A gente vai dosando conforme a necessidade, tá? E é bom pra isso, pro comportamento, pra agitação, né? Quando ele não tolera as medicações controladas pro comportamento. Obrigada, pessoal. Aqui a Áquila, ela lembrou do filme Pra Sempre Alice. Me perguntou se vocês assistiram esse filme. Aí eu gostaria de aproveitar essa pergunta, porque existem, né? Filmes muito bonitos até que falam desse assunto, ou de muitos filmes até baseados em histórias reais. Histórias reais. Vocês costumam recomendar esses filmes pra família? Eu costumo, sim. Porque eu acho que ilustra bem, né? As dificuldades pelas quais as famílias passam, né? Muitas vezes ilustram melhor do que com a nossa explicação. As fases da doença, né? Como a que ele explicou, o avanço, as dificuldades, o paracentralice tem a síndrome do pôr do sol, né? Mostra bem isso. Então, eu acho interessante. Acho que ilustra todo esse percurso, né? Do paciente. Sim, concordo com a Olivia. Muitas vezes com o filme é mais fácil mostrar um pouco a evolução, né? Do que a pessoa tem pra enfrentar. Mas eu sempre também aviso ali, né? Ali o filme é muito bonito, é muito romantizado, é muito hollywoodiano ali. Então, eu ponho o pé no chão e falo, ó, é um exemplo, né? Então, não só esse, assim. Tem muitos outros filmes de doenças neurológicas que quando o paciente pergunta até, ele pede, eu falo, não, sim. Acho que se existe uma dúvida, muitas vezes melhor do que ficar buscando aleatoriamente, ele consegue passar essa informação da evolução de uma maneira mais realista, né? Legal. A Maria Cecília pergunta como está a busca pela cura dessa doença. O Alzheimer, infelizmente, ainda não existe uma cura, né? Então, acho que eu vou falar um pouco de tratamento, que o tratamento medicamentoso, né? Então, a gente tem, sim, os remédios que tentam aumentar os níveis de acetilcolina no cérebro, que desde que no Alzheimer está diminuído, né? Essas medicações, elas são fornecidas pelo SUS, pelo alto custo, tanto em forma aí de medicação comprimido, até adesivo, isso depende muito ali da escolha do médico, às vezes até a associação desses remédios, né? E tem, sim, tem muitos estudos sobre o Alzheimer, sobre os possíveis tratamentos, então, hoje, a gente fala aí até de medicações infusionais, mas tudo está no futuro. Então, acho que isso é muito bom, tudo está em andamento, mas ainda para nós, na prática, a gente usa esses remédios, né? Para diminuir o quê? A velocidade de progressão. Então, eu dou um exemplo até para o paciente ou para o familiar, assim, que ao invés do Alzheimer evoluir a 70 km por hora, com as medicações, principalmente numa fase mais inicial, eu consigo fazer que o Alzheimer, ele vá numa velocidade de 40, 50 km por hora, né? E não há cura, mas a gente consegue controlar a velocidade de evolução e nas formas mais graves, aí a gente pede muito ajuda da psiquiatria, né? Porque, muitas vezes, esses remédios, eles tendem a dar mais efeito colateral que benefício. E aí, talvez, os remédios para comportamento, né, Olivia, eles vão... são super indicados. É, chega um momento em que as medicações para a própria demência já não fazem mais tanto sentido, né? Já não tem mais o que deixar de progredir, né? Quando a doença está muito avançada. E aí, também é o momento que a psiquiatria entra para o conforto do paciente, né? E dos familiares, né? Para que não haja nenhuma alteração comportamental muito significativa, né? De agressividade, de agitação. É, você falou disso e acabou de chegar aqui uma pergunta para fazer esse assunto. Como lidar com uma pessoa idosa que apresenta a demência e agressividade e que ela não consegue enxergar que ela precisa de ajuda, né? Então, como a família pode ajudar uma pessoa que apresenta esse comportamento agressivo? É, se a pessoa não consegue entender que ela precisa de ajuda que é uma coisa muito comum nos processos demenciais, né? Muitas vezes a família precisa encontrar uma maneira de conseguir administrar a medicação, né? Porque se é um idoso que está agressivo que está agitado é ruim principalmente para ele mas estressa muito a família e os cuidadores, né? Então, a gente vai tentando encontrar alternativas então a medicação engota, põe na água muitas vezes põe na comida e, enfim, a gente vai tentando aí administrar isso de uma outra forma e tem medidas comportamentais, né? Como a Keila falou de tentar não entrar em embate não contradizer o que a pessoa está falando ela pergunta várias vezes a mesma coisa você vai tentando sair ali pela tangente, né? Para não provocar uma reação mais agressiva no paciente mas é uma situação muito complicada, né? Muitas vezes o paciente não tem crítica mesmo do que está acontecendo com ele da ajuda que ele precisa do que ele está causando para o outro, né? Então, a família vai ter que ir tentando manejar isso da melhor forma possível Sim, acho que é muito menos comum o paciente com Alzheimer que evolui para uma forma mais quieta, né? Então, eles ficam agitados eles ficam agressivos e, infalivelmente, é necessário mesmo remédio para comportamento Então, o pessoal que está assistindo a live isso é uma coisa comum, tá? Não acha que ah, eu não quero dar medicação isso aí vai ser... não é... isso é muito comum a gente dar medicação E para o conforto do paciente Sim, sem dúvida Olha, olha, os participantes da live estão cumprimentando vocês Eu também gostaria de parabenizá-las e agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui e de responderem a todas as perguntas inclusive a minha e, infelizmente, a gente vai acabar encerrando a nossa live por causa do horário lembrando que no próximo mês tem mais, né? Então, vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais para acompanhar e se vocês quiserem tirar qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com o hospital no Instagram ou no Facebook Vocês também podem sugerir algum tema para essas lives mensais ou enviar uma pergunta para o hashtag Moriá Responde e se você não segue o Moriá no YouTube dá uma olhadinha lá tem bastante vídeo sobre promoção de saúde tem pessoas bem esclarecedoras e bem legais Obrigada Boa noite, Olivia Boa noite, Keila Boa noite, todo mundo Boa noite Foi um prazer participar Obrigada, pessoal Até a próxima aí